Eu fui numa festa, num batizado, uma véia feia veio do meu lado Quando eu vi a dona eu saí na sala, escorando o corpo numa bengala Eu gritei, me vale Nossa Senhora, eu rezei o credo na mesma hora Tinha um pé redondo e outro quadrado, um tabado e escarço e outro calçado Veio o pito e fumo pra pôr no pito, estralando a junta que nem cabrito Eu gritei, me vale, me assanto Antônio, eu fiquei pensando que era o demônio Não era zebo, mas tinha cupim, nunca vi no mundo uma coisa assim Papo de cordão, relava no imbigo, diz que queria casar comigo Eu gritei, me vale, me assanto, a Joana, ela fez careta e me deu banana Nunca vi no mundo coisa tão feia, ela era magra e não tinha orelha Tinha cara chata que nem um queijo, falou bem, ai, eu te dou um beijo Eu gritei, me vale, meu santo rei, eu rezei o credo mais uma vez Tinha cavanha que fez são de bode, era careca e tinha bigode Olhou pro meu lado e mudou o passo, falou bem, ai, eu te dou um abraço Eu gritei, São Jorge, pra mim com a espada, eu chamei com força e não valeu nada Tinha perna torta e cortava um braço, dentei da bicha, era igual um laço Quando a sanfona pegou a tocar, ela me chamou para nós dançar E eu gritei, me vale, meu santo rei, eu deixei a festa e chamei no pé E eu falo bem